A nossa equipe veio e foi acionada aqui na rua Nova Olinda, que fica no bairro Codanovo. Por que nós viemos aqui? Os moradores enviaram mensagens para a nossa equipe de reportagem relatando o sofrimento e o abandono vivido por eles aqui desta rua. Olha só essa água aqui, agora já está mais seca de acordo com os moradores. Mas no período de chuva, aqui fica repleto de água, impossibilitando as pessoas de passarem de um lado para o outro. Uma outra coisa que nós acabamos descobrindo aqui, é que essa água que aqui para e deságua também no córrego da água fria, ela vem do lixão. Isso mesmo. Pasmem vocês que estão nos assistindo. Essa água vem do lixão, trazendo dejetos que podem trazer doenças para as famílias que residem aqui na rua Nova Olinda. A nossa equipe conversou com duas moradoras aqui desta rua, que elas relatam a problemática vivida por eles que residem aqui. É porque aqui quando eu encho aqui me vira uma carniça, não tem quem aguenta. Aqui a gente é de viver de porta batida quando está cheio isso aí. E sem falar também sobre a situação da rua, né? Da rua, é exato. A salva já foi embora? Já, faz tempo que a salva foi embora, que aí foi passado só uma melequinha. E o que a salva espera que seja feito aqui? É ajeitar a rua e fazer, porque ali só dá certo, uma ponte ali. E fica ruim para vocês, né? É, se não fizer uma ponte, não adianta não, não presta. Muito complicado. A gente vive aqui em total abandono. Em termos de lixo, fedentina, é o que a gente convive todos os dias. E por mais que a gente reclama, mas nada acontece, né? Ninguém faz nada de melhoria por ninguém aqui. E a gente vive assim. Como vocês podem constatar, está em total abandono. Rua toda cheia de buraco, água, podridão. E sem contar que essa água que a gente convive aqui do lado, é uma água que vem do lixão. Ela vem do lixão? Sim, vem do lixão, né? E ela traz dejetos, né? Que são jogados para ali, tem aqueles carros de limpa-fossa que jogam dejetos para lá. E quando chove, se vê a água que desce, o lamaçal, o resto mesmo de coisa, sem contar a quantidade de lixo que vem, né? Pode até ocasionar doenças nas pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Aqui tem tempo que criança cria aquelas feridas, cabelo cai, assim, pormece os lugares. Devido ao problema que tem aí dessa água. A situação é ruim para vocês? Muito. E o que a senhora espera que seja feita? Que alguém tenha misericórdia, né? E possa estar melhorando. A gente precisa de uma rua que seja pavimentada e que possam fazer a ponte. Porque se fizer o canal aqui da Água Fria e fizer a ponte como fizeram ali, já vai melhorar bastante para nós. Esse aqui é o mesmo canal que vai para a Água Fria, né? Sim, é o mesmo. Tá aí. Vocês viram, assistiram e observaram o relato das duas moradoras falando sobre a situação de abandono na qual os moradores aqui da Rua Nova Olinda, como em todo o percurso aqui, estão vivendo. Nós filmamos também a Rua Aldenora Viana, que fica aqui nas proximidades da Rua Nova Olinda e outras ruas aqui do bairro Codanovo. E você vai ver a situação de abandono vivido por eles. O que os moradores aqui esperam que seja feito é algum tipo de trabalho para que essa água possa escorrer para algum lugar, para algum outro lugar, para algum outro local, para que evite os moradores aqui de sofrer. Segundo informações, quando é no período do inverno, quando enche algumas residências aqui próximas, a água acaba aqui entrando, adentrando nessas residências, devido à falta de trabalho e de compromisso e de respeito do prefeito, Zé Francisco, para com os moradores aqui do bairro Codanovo, em especial aos moradores que residem aqui na Rua Nova Olinda, aqui no Codanovo. As imagens é de Ezra Augusto, Marcos Oliveira, mostrando o descaso que o prefeito faz e o abandono do prefeito para com os moradores aqui do Codanovo, para o Fala Codó. O Fala Codanovo, Marcos Oliveira, mostrando o prefeito para com os moradores aqui do Codanovo,